Como é que você avalia isso e como é que você enxerga o investimento que a Prefeitura vem fazendo através das divulgações em redes sociais e jornais, rádio e TV? O Ari, divulgar a gestão hoje é bem fácil, bem aceita por todos os veículos, porque é uma gestão seguinte Transparente Transparente e de oportunidades, né? Então todo mundo confia na gestão e se torna fácil da gente trabalhar Então hoje vários veículos procuram o departamento para estar levando a informação de Canarana para o mundo Eu estive acompanhando o prefeito em Brasília e percebi a aceitação do nome de Canarana fora do país E até mesmo a fala do prefeito lá, quando ele falou para as pessoas ali, você via, em semblante, as pessoas prestando atenção no que ele estava falando Porque você via que as pessoas estavam interessadas em Canarana Então com isso é fácil, todo mundo tem interesse no município Mas se fosse um município deixado de lado, ninguém teria o interesse, né? Aí se tornaria mais difícil você levar o nome Canarana para fora Então